A Fabessa e o Fabessa, na verdade, e o James, o Fabessa mora em Portugal e o James nos Estados Unidos. Eles estão perguntando se eles podem fazer o projeto de lá, Renato, 60 dias? Pode. O projeto 60 dias é uma oportunidade para que pessoas fora do Brasil estejam literalmente conosco, se tornem nossos alunos, porque o ambiente, apesar de ser virtual, as lives, as aulas ao vivo são feitas através de aplicativos que fazem com que você esteja conosco em tempo real, tirando dúvidas, perguntando para a gente ali, perguntando para mim as suas dúvidas, sem estar fisicamente presente. Mas existe a questão de estar aqui fisicamente presente. A única coisa é que você vai perder a oportunidade de vir aqui no CT, conhecer a gente, passar um dia com a gente. Essa experiência é incrível, mas como você está de longe, você não vai conseguir vir. O Mr. Matt mandou assim, me chamou lá. O KK me chamou aqui e falou que o nome do lugar era Status. Aí eu falei, meu pai está assistindo, ela falou, não, ele ficou muito feliz, não, e tirou. O quê? Ele começou a assistir, mas não gostou muito e tirou, Renato. Sério? É, Renato, você que vai fazer o churrasco no final de semana, Renato. Não, a Tati fala um monte de atrocidade aqui, esquece que para o pai isso é complicado, né? Não, mas pai, era brincadeira, você leva a sério essas coisas? Nossa, cara, o pai dela assistindo, o pai dela ficou com vergonha, Maurício. Eu fiquei com vergonha. É sério que ele tirou? Renato, todo mundo ficou com vergonha. Ai, credo, a gente não volta mais também. Ele tirou. Ô pai, estou aqui, o Ivo, era só brincadeira, pai, não é preciso a sério não, meu. Pelo amor de Deus, é só brincadeira, é, é, né, cada uma. Se chamaria, era status o nome da casa de shows. Agora, agora eu me perdi aqui de novo. O Matt mandou assim, me chamo Matheus e estou em momento difícil, estou fazendo acompanhamento psicológico. Tudo que inicio eu não consigo completar ou dar continuidade. Matt, é muito comum essa geração atual ter profunda dificuldade com o foco. É difícil eu, aqui nessa câmera, dizer o que você tem que fazer, porque tudo fica parecendo muito fácil, né? E só você sabe como não é fácil. E eu sei o que você está vivendo, porque eu tenho um filho que passa por um problema sério de depressão, que é o Guilherme. Onde ele tem altos e baixos e ele está num momento de baixa muito forte. E que eu estou ali, cuidando dele todo dia, vindo treinar com ele, motivando, conversando com ele, tentando trazer para ele o equilíbrio necessário para que ele se levante. Não está fácil. Dessa vez foi uma das vezes mais difíceis. Não está fácil. Mas é um dia de cada vez, Matt. É um dia de cada vez. É acordar hoje, buscar força, fazer um cardio, se matricular na academia e para academia. Permitir que os hormônios do bem-estar, que a atividade física liberam, te proponham um bem-estar melhor. Tentar situações de euforia se distanciar de você. Então, por exemplo, nem muito ao céu, nem muito ao mar, sabe? Tipo, não ficar feliz demais, mas também não ficar triste demais. Ter um pouco mais de equilíbrio. Evitar surpresas, viver ali tranquilo, ler, estudar, manter a mente ocupada. Ter o máximo possível de coisas a fazer durante o dia. Ir para a rua, não ficar trancado dentro de casa. É o que eu estou tentando fazer com o meu filho. Trago ele aqui para o CT, aí aqui ele se diverte, treina comigo, conversa com o Maurício. Todo mundo ali divide um pouco de atenção com ele. Estou tentando fazer com que ele volte para a faculdade, volte a estudar, volte a focar. É difícil, cara. Então, eu vim aqui dizer para você o que fazer, te traz muita simplicidade no seu problema. E você sabe o tamanho do seu problema, não quero reduzir ele. Mas eu só quero poder te ajudar.